Bom, um tempo atrás eu falei pra vocês que o raio não caía duas vezes no mesmo lugar, com certeza Só que são tantos raios que a gente tá tendo que fazer um vídeo pra você trazendo mais desse assunto Que são batalhas que nunca mais se repetirão O cenário da batalha de rima cresceu tanto e eu fiquei bastante feliz com isso E agora a gente tem conteúdo todo dia pra vocês Hoje nós vamos ver as batalhas que não se repetirão Se você não viu, a gente lançou também um quadro novo no canal onde você pode participar O nome é Elaborando Rimas, é só digitar isso daí, você já vai ver lá no nosso canal E você pode comentar qualquer palavra ou tema E a gente vai pegar o seu comentário e fazer um freestyle Muito obrigado aí pela sua presença, desce o like E se quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui que a gente pode mandar um salve pra vocês Beleza, meu mano? Tamo junto? Aí, aí Então eu tô assinando, você se acha, Romeu Você tá cheio de inveja porque meu cabelo dá mais na régua, mais disfarçado que o teu Aí se liga, mano, que minha rima é estratégia Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia Aí se liga, mano, você não mete a colmeia Tá mentindo, só pra ganhar grito da plateia A gente só sabe o que meu não pode Só que o teleta tá quase encostando no bigonde Mas digo 5x7 Ei, na brisa, gostei da bocheia Aí se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de costeleta com a tua mina Porque seu demore, ela quer grima Volta, 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 Taço as de apagar a roda, mas faz homenagem Viva Taço as de que eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não encontro bacal É que o meu pedinho minha língua representa mais do que o seu pai Esse cara ta coberto de cinismo A militância é importante pra acabar com o militarismo A gente não entende, somente a gente pensa Agora tudo vende Demorou, mas isso aqui é hip hop Acabou o militarismo, não somente de Robocop Ae, robozinho do governo Vai tomar no cu porque no palco tem termo Tu falou de Robocop eu mando a rima Você deve ser o Robocop gay na turma Mão nas assassinas Ae, robo, 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 robo Ae, robo, 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 robo Aeeeeee E por isso na rima não continuei Quer acabar com a militância me chamando de Robocop gay? Que importante é a tua luta? Seu pilota porra, galera Ae, robo, 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 robo Namorão, namorão, namorão Ae, robo, 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 robo Namorão, respeito quem eu batalho Namorão, e eu não xingo Então quebra tua cara agora, mano Cê sabe que bem eu vivo Eu xingo mesmo Vai tomar no seu cu, cudão Essa porra é liberdade de expressão Capeless! world 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 work Marco Neto, papeu Neto, papeu Neto Papo é liberdade de expressão Que se foda Bolsonaro com a censura E não, mano, namorão, na função Até me vou, tá ligado? É um wordt, da treta Mano representa mano, nem foi na gaveta Esse é o efeito de quem tomou uma porrada Bolsonaro do nada Você está travando na verda se eu desculpia Você vai ganhar porque trouxe o clube da Luluzinha E aí, parceira, calma a verdade Na próxima vez você vem na oportunidade Não treino porque eu rodei em todo o SP Você só vai olhar por mim, só nem buscar celebridade Já rodei, eu tô do SP também Vou falar pra você, se você não conhece, não vem julgar A queca e a natila do MDH Na plateia tá aqui vivenciando e pode confirmar Então fica na sua, na da improvisação Você não entende que você é mau ramelão Ela tá aqui pra vivenciar Vou ver se é amiga na hora que te enterrar Você já morreu Seu corpo já desceu Ah, o meu corpo já desceu, não em praça Você vai ser enterrado no quintal da minha casa Obrigado Jesus Cristo, me sinta abençoado Indigno de ser enterrado em salto sagrado Você não é ser enterrado assim, brincadeira Na sua lápide vai estar havendo a paneleira Eu venho do lodo, na sua geração medíocre, eu passo rodo E eu pouco me f***do, se nem Jesus agradou todo mundo Eu não sou obrigado a agradar a todos Concordo com você Você tá bravo da minha geração, seu querido Você tá bravo porque nós temos que proceder Faz um flow no trap e é uns pretinho que é bonito É um pretinho que é bonito Eu sigo na poética Outro MC que só se resume a estética Desculpa aí Vem no valor Mostra mais um pouquinho do interior Com certeza eu tô mostrando e agora eu não me queixo Sabe que o freestyle agora parceiro eu deixo Sabe porque eu me preocupo com a estética Que as mina que me zoava hoje em dia me pede beijo Legal ridículo, agora coloca no currículo Vou colocar no currículo que eu não sou ridículo E que eu venci e prosperei lá do meu passado Também vou colocar que eu fui da vez campeão E que cheguei aqui e amassei mais um raifato É fado falar que eu sou raifado Sem saber o que nós vivencia O papo de tria Se eu perder ou se eu ganhar Eu vou dormir nessa quebrada Que eu não tenho BMW pra voltar pra moradinha Tá ligado tio? Tá tão pesada que veio e afundou o próprio trio Aê! 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 Aê!